para fechar eu vou te fazer uma pergunta chave que a gente sempre faz aqui no fim e não precisa ser óbvio pode pensar na resposta meu livro se chama O Óbvio que você deixa passar então eu gosto de obviedades fala do seu livro para o pessoal eu lancei um livro em 2020 chamado O Óbvio que você deixa passar aproveita tá em casa vou lá assistir H2 lancei um livro pela editora gente chamado O Óbvio que você deixa passar que é um livro de ficção motivacional inclusive que conta a história de sete personagens cada um deles passa por um perrengue e aí ele vive uma história que essa história traz uma grande lição para que a pessoa que está lendo se identifique e entenda aquela lição como a resposta que ele estava buscando eu gosto muito do Óbvio porque até o Casimiro fala esses dias que hoje em dia as pessoas estão tão dislexas eu não sei nem falar essa palavra que o Óbvio precisa ser dito aí a gente precisa falar o Óbvio às vezes falar o Óbvio parece a coisa mais inteligente possível só que é isso cara às vezes você quer entrar numa vai vamos supor aqui o exemplo você quer entrar na sala a porta está fechada aí alguém chega para você e fala tá mas para entrar é só você girar a maçaneta aí você fala não mano não é isso não está muito fácil não cara não mas é para você entrar só gira a maçaneta empurra a porta você vai entrar não mano tem que ter um porrete cadê o porrete tem que ter um porrete aqui para eu quebrar a parede não cara faz o simples então dentro do livro eu trago lições até que simples do dia a dia do cotidiano porque é uma ficção onde eu conto alguns momentos da minha vida os sete personagens tem um pouco das minhas características então tem um personagem que teve marca de roupa tem um personagem que é advogado eu queria ser advogado tem um personagem que passou por um momento de crise de ansiedade eu também tive isso assim sabe então eu trago um pouco da minha biografia dentro desses personagens e é legal que quando as pessoas leem o livro e me dão algum feedback eu falo tá mas por qual personagem você mais se identificou ah cara me identifiquei com a Cissa porque ela trabalha bastante não sei o que ela fala pô você se identificou porque é um momento de vida que você está vivendo então traz essas lições as pessoas identificam e acabam entendendo essa resposta que ela estava buscando e aí tem ali né os detalhes dentro da história que eu não vou dar spoiler que você tem que ler e onde que as pessoas podem comprar? dentro da Amazon entra lá no meu perfil arroba felipe moller tem o link lá chega rapidinho a gente fez um lançamento em 2020 hoje não tem mais nada nas livrarias graças a Deus né significa que o livro foi super aceito e agora tem na Amazon aí para as pessoas comprarem de forma digital né pelo Kindle mas também tem a versão física que entrega em casa ai olha que beleza e isso vai de contra com que eu sempre falo também que o segredo está no superficial é que a gente fala superficial as pessoas ligam com futilidade não é é aquilo que está na superfície você pode ver que as pessoas que mais fazem sucesso hoje em dia são aquelas pessoas que conseguem distribuir aquilo que está na superfície de uma forma mais ampla e acessível Natalia Arcuri é um exemplo as pessoas têm aquela impressão que às vezes você precisa ser especialista em algo para fazer você tem que saber tudo gente a gente nunca vai saber tudo e o importante muitas vezes está no básico que é o que você falou aquilo que está na superfície né gente e vamos para a pergunta bora se existisse uma lei Felipe Moeller falaria do que? eita uma lei Felipe Moeller ah falei sobre não desistir uma frase que eu tenho trazido muito para a minha vida que eu entendi de novo sobre aquele lance de ser ponte é que eu sou a ponte entre a liberdade e a desistência existe um caminho aí muito simples muito óbvio entre você ser livre para você viver sua vida suas escolhas e você desistir eu sou aquela pessoa que mostra o caminho para a pessoa não desistir e chegar na liberdade tal qual eu estou vivendo eu acho que o meu grande ponto e aí seria essa lei de cara vive a vida de uma forma real vivendo inclusive os momentos não tão bons porque eles vão te impulsionar a chegar muito mais longe então seria um pouquinho disso então teria talvez uma punibilidade para quem desistisse de alguma coisa é isso? talvez não desistir de alguma coisa porque eu acho que desistir de algumas coisas também fazem parte do caminho né não é desistir mas entender que ciclos se encerram de novo aquilo que eu falei lá atrás talvez se eu tivesse até hoje insistindo na marca de roupas eu não teria tido o resultado que tive com a fábrica e com outros projetos que eu tive também então desistir também faz parte mas não desistir de si mesmo porque muitas pessoas confundem os sonhos delas com quem elas são então a punibilidade é para quem desistir delas mesmas e eu estaria ali empurrando vamos cara vamos lá continua e segue em frente que é um pouco do trabalho que eu fiz a vida inteira eu acho que deu um pouquinho de resultado então melhor do que uma ponte seria uma lei com o nome Felipe Muller eu gosto artigo 1º todo cidadão brasileiro porque a lei tem é regional não posso viajar não posso extrapolar os limites jurídicos tá jurídicos todo cidadão brasileiro está proibido proibido de desistir de si mesmo nossa maravilhoso vou colocar na minha lápide isso aí parágrafo 1º parágrafo único para quem descumprir a pena é um tapa na cara com uma mensagem reflexiva um pescotapa do Muller isso aí pô gostei gostei ganhou